Marcos Tavroso. A partir desse momento passamos a ouvir o bloco parlamentar PSD-PR. Inicialmente ouçamos o vereador Célio Dias, que dispõe de um tempo de até 3 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, realmente gostaria de mandar uma saudação especial ao meu amigo Celso, proprietário da confeitaria panificadora aqui em Tortes, ali da escola agrícola, um amigo, pessoa que tem aí trabalhado, mais um único empresário que tem trabalhado aí para o crescimento da nossa cidade. Também mandar uma saudação especial e parabenizar o professor Léo, que esteve presente hoje nessa tribuna, colocando a triste situação da mãe, do pai e do falecido Pedro Henrique, que acaba sendo mais uma vítima do descaso. Uma, como falou o vereador Gerson, para quem é pai, né, vereador, eu me lembro, eu tenho hoje um filho de 21 anos, mas quando ele era recém-nascido, se tinha um, eu sempre digo, quem acabou tendo a depressão pós-parto acabou sendo eu, eu tinha medo que ele sumisse, que eu chegasse num berço e ele não estivesse. E nós ficamos assim, chega até uma irritação, a gente fica irritado quando vê uma coisa que poderia, quem sabe, uma simples ultrassonografia, resolveria o caso e poderia, o médico ter solucionado qual era a doença que a criança tinha e ter feito uma cirurgia, ter resolvido isso o mais rápido possível sem ter, e a família hoje está sofrendo. Então, V. Exª, inclusive, o vereador Gerson está encaminhando um requerimento, até pedir para subscrever, porque nós vamos pedir explicação à Secretária de Saúde, sim. E tem outras coisas nesse município que tem que ser dada de explicação. Nós temos aí um filho de um amigo meu que tem estrabismo, uma criança, o Johnny, de 5 anos, está 5 anos esperando a cirurgia. O atendimento na farmácia de alto custo, ali da Policlínica é um absurdo, fila, para a farmácia de alto custo. E o tratamento ainda, o pior não é nem não resolver, o pior é o tratamento que alguns servidores insistem em dar à população, como se eles estivessem ali fazendo algum favor. E nós sabemos muito bem qual foi a promessa, o programa do governo do atual prefeito. E nós vamos trabalhar e cobrar para que isso seja implementado. Quem sabe diminuirá um pouco o sofrimento daqueles que precisam do Santo Antônio, daqueles que precisam dos postos de saúde. Então, senhor presidente, eu gostaria aqui também de me solidarizar a família e dizer que, para ele estar presente aqui, a hora que a secretária vim dar as explicações dela, que essa é uma casa que tem a obrigação de cobrar bom serviço para a nossa comunidade. Seria esse, senhor presidente, senhores vereadores. Muito bem, vereador Célio.